Música Aniversário de 25 anos do Mega TJTão Uma bonita festa para comemorar, afinal de contas vale a pena participar E aproveitar aí as ofertas, porque durante todo o mês de julho gente Tem ofertas imperdíveis aqui no Mega TJTão E você confere essa bonita festa que está começando agora aqui no Mega TJTão comigo Então vamos lá, vamos aproveitar Gente, 25 anos de Mega TJTão, é uma data que tem que ser comemorada Afinal de contas é o supermercado que mudou a história de Araguari, mudou a vida de Araguari Porque está trazendo conforto, qualidade, preço bom O atendimento que já era bom ficou ainda melhor Porque agora você tem uma quantidade muito maior aqui de check-outs, que são os caixas Para atender todos nós que somos consumidores araguarinos E olha só quem está do meu lado para falar dessa festança maravilhosa Que começa hoje, dia 1º de julho, mas vai aí prologar pelo mês de julho todinho E aí Tubertino, que festa maravilhosa É Cláudio, hoje mais uma primavera, 25 anos aqui do Mega TJTão É com muita satisfação que a gente comemora essa data Principalmente aí com loja nova, com essa reforma que nós fizemos Que ficou maravilhoso Então nós só temos que agradecer Agradecer a Deus e agradecer aos nossos clientes Por fazer com que essa casa fique cada vez mais bonita Agora Tubertino, a inovação que você trouxe O TJTão tem uma história aí de longos anos E agora com o Mega TJTão essa inovação Farmácia, loja de colchões, de roupa A parte de alimentação A loja aqui também de bijuterias, de acessórios A franquia também que veio aqui pro Mega TJTão Hoje você criou um mini shopping aqui dentro do Mega TJTão E o shopping é um anseio aí de todos os araguarinos Mesmo que seja de uma forma aí diferenciada Você está realizando esse desejo do povo araguarino De ter várias coisas dentro de um supermercado Cláudio, é uma satisfação muito grande de ver os clientes falar Que vem ao Mega TJTão Além de fazer compra, passear Pra se desestressar E isso é legal a gente escutar isso E ver que a cultura da cidade está mudando Que já estamos aí almejando já um shopping novo pra cidade Então espero que realmente aconteça Que realmente venha pra cidade Que a nossa cidade merece A cidade merece o que está acontecendo Esse crescimento Então eu fico feliz com isso E fico feliz comigo de ter participado De ter dado esse pontapé inicial De Deus ter nos proporcionado essa felicidade De a gente poder proporcionar pro nosso cliente Essa felicidade de coisa diferente De você encontrar várias coisas num lugar só O cliente vem e resolve as coisas dele E nós estamos agora já com Já para o próximo mês já com mais novidade Que é o Salão de Beleza Que está se inaugurando agora já o mês que vem E já no final do ano vai vir uma loja de presente também Cama, mesa, banho, bazar, eletroeletrônico Então vai ser inaugurado também no final do ano E quer dizer, a coisa vai acontecendo, vai crescendo Já o ano que vem também vem um centro odontológico, né? Da Patrícia, vai ser construída, vai ser também colocada aqui Todo mundo com sorriso bonito É, todo mundo com sorriso bonito Minha filha vai montar uma clínica aqui Para atender a nossa clientela também Para facilitar mais as coisas E temos espaço, Claudio Se alguém quiser vir para cá Nós temos espaço ainda para as pessoas tocarem o seu negócio E o negócio que já começa com o pé direito Porque a clientela, o Mega TJ já garante É, nós já temos a clientela, né? Que é a coisa mais, bem prática, né? É bem prática, você já tem a clientela Você já tem a segurança do local Então, para cá só tem que agregar Você agrega segurança, agrega estacionamento Hoje a grande dificuldade de estacionamento no centro da cidade Então você tem aqui um grande estacionamento Então as coisas ficam mais fáceis Então, hoje o pessoal está com grande dificuldade no centro Com relação ao estacionamento E aqui você tem essa facilidade Agora eu estou mexendo Durante o mês de julho todinho A partir de hoje Grandes promoções Cada dia tem uma promoção Tem uma novidade diferente aqui no Mega TJ Town Claudio, é 30 dias de festa É 30 dias de mês de julho inteiro Com grandes promoções Todos os dias mudando E mais uma coisa ainda Além de ser preço barato Tem premiação Nós estamos concorrendo a 10 tablets E 5 mil reais para você imobiliar a sua casa Do jeito que você quiser Você vai escolher a mobília na loja Se você quiser Nós vamos pagar a conta Olha que maravilha A gente já pensou Você vem aqui e compra E o detalhe Todo dia vem e comprou Vai acumulando aí os cupons Para ter mais chance ainda de ganhar É, você vai acumulando os cupons Quando chegar você vai preenchendo Não esquecer Porque deixar dentro da sua estante em casa não ganha Vai colocando nossa urna E assim, no dia dos pais Vamos fazer o sorteio dos tablets É, e depois em setembro Vamos fazer o sorteio da casa premiada Então vai juntando E vai cada vez comprando mais Mais chance de ganhar vai tendo, né Olha, e aquele negócio de ir juntando o cupom em casa Preencher na última semana e vir colocar É fria Porque o seu cupom Às vezes pode ficar no lugar É bom ir misturando toda semana Vem, compra, já preenche, já deixa ali Para ir misturando Eu acho que a chance é melhor É melhor de quem vai comprando E vai guardando os cupons na urna Será que é? Ah, é Porque aí vai misturando, né Fica bem misturado, né Então realmente Vai comprando, vai preenchendo Vai ficando um trabalho mais prático Porque se deixar para preencher Muita pessoa desanima E vai lá com aquele tanto de cupom em casa A mão dói A mão dói, realmente Então venha para cá Eu já vou começar a preencher o meu agora Porque eu já vou fazer minhas compras aqui Como cliente fiel Mega TJ Já vou fazer minhas compras Preencher o meu cupom Porque afinal de contas Eu quero ganhar 5 mil reais Em prêmios Um tablet Legal, Claudio Boas contas para você E pessoal, vem para cá Vem para o Mega TJ É um prazer receber vocês Hoje aqui com 25 anos E muitas ofertas Todos os dias Até o final do mês A gente vai fazer bastante ofertas E quando chegar em agosto Já começa a promoção da Rede Smart também Que é premiações e preços baixos também Então olha só, minha gente Vem ser feliz, né Vem para o Mega TJ 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 E no aniversário de 25 anos do Mega TJ O seu Nino, que é cliente fiel ao Mega TJ Eu quero saber o que o senhor acha desse supermercado O supermercado de todos O supermercado do povo O atendimento é de primeira É mil, nota mil O atendimento Então vamos com o tipo Que as ofertas estão começando, né Seninho? Tem que aproveitar Não, mas tem que aproveitar E eu vou aproveitar Porque eu sou padrinho, né Eu sou um dos primeiros A comprar do TJ O Mega TJ O Renato, ele é gerente de vendas Do Grupo Martins E está aqui prestigiado Aí os 25 anos do Mega TJ Um supermercado que realmente Faz a diferença na cidade de Araguari É, com certeza O TJ, na pessoa do Tubertinho A gente tem investido muito no mercado Acreditado bastante na cidade de Araguari E a gente está junto, acompanhando É um parceiro nosso Ele também pertence à rede Smart Supermercado, né Então a gente está sempre junto E sempre trazendo novidades aqui Para o pessoal de Araguari Quem faz parte da história de 25 anos do Mega TJ, gente É esse moço aqui É o Chibiu Chibiu, é muito bom Você que começou com o Tubertino Vem acompanhando todo esse sucesso Nesses 25 anos Hoje você vê o sonho do Tubertino Da família Dos colaboradores Se realizando a cada dia Com esse grande sucesso Aqui é tudo de bom Trabalhar para ele é muito bom A equipe da empresa é muito bom Trabalhar, e aí vem crescendo dia a dia Ano a ano, pedaço Eu acompanhei ele um bom tempo Através de desmanchando Fazendo E se ficou bonito Eu agradeço Parte dele E parte da minha equipe E os colaboradores da TJ Que é um familiar muito bom Trabalhar aqui Chibiu, me conta uma coisa Qual é a sua emoção Quando você passa aqui na porta Do Mega TJ Olha esse prédio E pensa assim Gente Eu faço parte dessa história A emoção é muito boa Muito boa E eu venho aqui todo santo dia Só o dia que eu estou viajando Eu estou na roça Que eu não passo aqui Mas é uma emoção muito boa É muito bom a gente ver Um sonho realizado E principalmente a cidade de Araguari Receber um benefício Como o Mega TJ Traz aí para toda a cidade Gerando emprego Que é muito importante Porque a quantidade de pessoas Que trabalham aqui hoje Famílias Que tiram o seu sustento Aqui do Mega TJ É ótimo Todo mundo aqui Depende daqui Todo mundo Muita gente que está aqui Cresceu aqui Começou aqui Cresceu aqui E está aqui E é bom trabalhar aqui Nessa empresa E olha só Não é só gente de Araguari não Tem muita gente de fora O Edir É de patrocínio Passou aqui E não resistiu Entrou no Mega TJ Para conferir de perto As ofertas E ver essa festa bonita De aniversário Prestigia o aniversário Do Mega TJ Não é isso E aproveitar Já que a gente tem Para Caldas 9 E pegar os preços baixos Aqui e levar para lá Comprar as mercadorias Olha só A Iris tem 10 anos De Mega TJ Agora Iris Como é trabalhar numa empresa Há 10 anos E acompanhar a parte De todo esse desenvolvimento De todo esse progresso É muito bom A empresa é muito estruturada A gente realmente é uma família Realmente é muito bom 25 anos de Mega TJ E esse casal aqui Que além de amigos Do Crius Marto Bestinho de toda a família São clientes fiéis Mega TJ Falar do Mega TJ Para a gente É um prazer muito grande A gente está falando Do Tubertino E da Crius Mar Falando em trabalho Do TJ Do Mega TJ Para nós É uma satisfação Muito grande hoje Poder estar aqui Participando com o Tubertino A Crius Mar E com todos os clientes Aqui do Mega TJ A gente vê o trabalho Da família TJ Juntamente com todos Os clientes Amigos É uma satisfação Muito grande A gente poder participar E ver também O crescimento Do TJ Na cidade de Araguari Silvestre O que vocês estão achando Aqui do Mega TJ Dessa festa bonita De aniversário Completando 25 anos Está muito boa Parabéns O Tubertino E a família Porque foi um evento Importante Comemorar um ano De inauguração Do Mega TJ Então está legal Está muito boa Tem a Freak Zé muito grande Você pode notar O tanto de gente Que tem aqui hoje Está lotado De supermercado E vai ser o dia todo Eu gosto de comprar aqui Apesar de não ser Muito pertinho Da minha casa Mas o senhor Vem com sensação Sim Sensação de ser Bem atendido E agora também É a primeira vez De entrevistado Desculpa Um pouco de nervosismo Porque o que eu sei É que Esse supermercado É ótimo Se não fosse bom Não teria Tanta gente aqui Seu Nelson Clemente Cliente Mega TJ Agora me fala O que o senhor acha Desse supermercado O senhor é cliente Aqui também? Sou cliente Desde que ele começou A trajetória dele Como atacadista De supermercado Ele é uma pessoa Muito simples Muito humilde Muito trabalhadora Tem um carisma Muito importante Sabe Que é O abraço Ao povo Ele vê o pessoal Ele chega Cumprimenta Não é daqueles Que fica só Escondido no escritório E tem um atendimento Assim maravilhoso Porque tem uma seleção De funcionários Que cada um Atende melhor Que o outro Olha só Ter uma loja Dentro aqui Da estrutura Do Mega TJ Então é realmente Um grande diferencial E olha só Limerim Você que tem A Real Joias Aqui Uma empresa familiar O que você acha De estar aqui Dentro da estrutura Do Mega TJ Eu acho Um privilégio Estar dentro Da estrutura Igual ao Mega TJ Que nos proporciona Uma grande Uma loja Com segurança Um conforto E outra É um supermercado Um Mega TJ Hoje é um supermercado Que ele tem Um fluxo De 3 a 5 mil Pessoas diárias Passando aqui dentro Isso dá uma ótima Visão Para a nossa loja Que graças a Deus Tem um movimento Muito bom E cada dia Que vai passando Só vai aumentando Junto com o TJ Então você indica Para outros empresários Que querem vir Para a estrutura Do Mega TJ Esse negócio Aqui é garantido Certeza É uma garantia De sucesso Aqui investiu Vai ser sucesso Show the world Tchau